A nossa reportagem vai começar com mais um morador aqui da rua, aqui no Santa Clara, aqui na cidade de Patos. Como é que o senhor vê esse problema? Há muito tempo se alastrando aqui nessas ruas aqui do Santa Clara. É difícil, rapaz, é difícil. O esgoto, o feidor do pé da porta, o cabarrão dormindo com aquela caatinga, a cora com a caatinga, não dá nem vontade de comer com a caatinga do esgoto. Qual o apelo o senhor faz para que a nossa autoridade possa realmente fazer alguma coisa aqui por essa comunidade? É, rapaz, para evitar tomar uma providência aí, né? Porque a rua fica tudo abandonada, não passa o carro, não passa nada, as crianças vêm mais no hospital do que em casa, doentes, com as caatingas, dá aquela reagir nos pés que nem dormindo no meu, tá do jeito que tá. Pode conversar. Pois é. Aí, à noite aqui o problema é difícil, né? É difícil, é difícil. À noite e durante o dia, né? É, à noite e durante o dia. Aqui vem, assim, o secretário da prefeitura, pessoas que vêm olhar, se plantificar em fazer alguma coisa? Vem, não, aqui para cima nunca eles vieram aqui, nunca falaram de sobre nada. O senhor quer aproveitar e fazer uma pela para as nossas autoridades aí? Pode ficar à vontade. É, eu queria que eles vêm essa para tomar providência, né, rapaz, é que a rua tem tanta gente, tanta casa, o pessoal tudo morando na casa, rua até boa de morar, mas tem esse problema. É. Falta d'água e esse problema de esgoto no meio da rua. É, nos últimos dias vocês vêm tendo problema aqui com água, né? Com água. Lá em casa nem que o senhor vendeu dez dias ontem que tinha chegado a água na torreira. Dez dias, começou a ficar bem fraquinho embaixo da torreira ontem de manhã. Quer aproveitar, fazer um apelo aí para que a cajeta também possa tomar? Tomar providência, a cajeta tomar providência também, que a gente paga o papel todo mês, o papelzinho vem e a gente paga, né, rapaz. A gente queria que viesse água também, né? Porque uma casa sem água ninguém vende, tem que ter água também, né? A rua não passa, se passar no sambu, tem que ficar lá na frente que não encosta na porta da gente. O sambu não entra aí na porta, manda os buracos no meio da rua. No meio da rua, né? É. Tá certo. A gente vai finalizando aqui a nossa reportagem. Gostaria que o senhor dissesse o nome para que a gente pudesse registrar lá no nosso portal. O meu nome é Marivaldo Otaviano Bode. Tá o que, Marivaldo? Otaviano Bode. O meu nome é Marivaldo Otaviano Bode.